O primeiro leilão da Fazenda Encanto foi planejado para marcar o calendário de eventos de Nossa Senhora da Glória. O compromisso e capricho em toda estrutura para o leilão e os resultados conquistados pela fazenda atraíram parceiros do Agro Sergipan. Fábio Júnior se tornou um parceiro nosso desde o início da criação dessa fazenda. Ele, mesmo tendo pouco tempo como produtor de leite, ele já iniciou a atividade com o pé direito, trabalhando sempre com a melhor genética, as melhores tecnologias, trazendo para dentro da Fazenda Encanto o que a gente tem de melhor na atividade leiteira no Nordeste. Então, nada mais do que a gente conseguir associar Fazenda Encanto com Ouro Fino. Entre os convidados, muitos pecuaristas amigos do Sertão Sergipano, que conhecem a boa genética do gado e o manejo sanitário e alimentar. E, claro, interessados em fazer negócios. Estamos pensando em comprar um gado aqui no leilão, entendeu? E é isso aí, né? A gente tem que ser uma troca, compra no outro, compra em outro, né? Hoje, o que a gente vê de moderno na pecuária leiteira de Segip, Nordeste e do Brasil, hoje se vê na Encanto. Aqui é um encontro de amigos para a gente trocar experiência, fazer negócios, e eventos como esse tem que ser prestigiado. Aqui hoje é um exemplo. Quem quiser seguir na pecuária leiteira, é só vir visitar o nosso amigo e colocar em prática o que é colocado hoje na Encanto. Tenho certeza que cada dia vai ser uma evolução do grande evento da Fazenda Encanto, e que, graças a pessoas com pensamento, com a mente aberta, que hoje acontece esse grande evento aqui na Fazenda Encanto. Foram 40 lotes entre vacas, novilhas, bezerras, tourinhos e embriões. Animais que impressionam pela genética e precocidade em Segip e em qualquer lugar do Brasil. Eu estou efetivamente impressionado. Quem acompanhar o leilão verá que é um trabalho fantástico, uma genética maravilhosa, uma genética provada nos grandes e tradicionais criatórios da raça no Brasil. Teremos animais fêmeas aqui com produções espetaculares em qualquer parte do mundo, 15 mil quilos, 18 mil quilos, doadoras que caberiam em qualquer plantel do mundo, eu acredito. Realmente, Sergipe me surpreende de uma maneira extremamente positiva, porque a genética feita aqui na Fazenda Encanto, como disse, cabe em qualquer plantel do Brasil, com certeza. A cada lote apresentado no leilão, eram passadas informações como a idade dos animais, a genética premiada e o acúmulo de produção leiteira. Informações acompanhadas com atenção pelo secretário de Estado de Agricultura, que comprovou bem de perto a força do agro no sertão sergipano. Um plantel maravilhoso para exportar para o Brasil e para o mundo. Isso mostra a capacidade do sergipano em produzir coisas boas. E isso é um momento muito importante para Sergipe, para poder mostrar a todo mundo que nós somos capazes de produzir um plantel de qualidade e um plantel produtivo, como está sendo apresentado hoje. Para o secretário municipal de Agricultura, um misto de orgulho e de muito trabalho conjunto para apoiar o desenvolvimento dos produtores glorienses. Animais puros, da raça holandesa. Hoje aqui essa fazenda tem uma média espetacular, uma média hoje 43,8. A gente hoje é referência a nível Brasil, isso quem fala é a própria Associação de Criadores de Holandês do país. Então aqui o empresário realmente sentou com a gente, com a secretaria, pediu nosso apoio. Estamos aqui desde o início, para que esse dia de hoje pudesse virar essa realidade, como eu disse, as imagens vão falar por si próprios. Então eu fico muito feliz. Durante o leilão, foi movimentado o volume de 600 mil reais com a venda dos lotes, considerado um sucesso, principalmente para Fábio, o proprietário da Fazenda Encanto, que mesmo com pouco tempo dedicado à pecuária, fez o trabalho com excelência desde o início, gerando emprego e renda em sua terra natal. O desejo é de compartilhar a genética que nós temos aqui na nossa fazenda. Nós viajamos pelo país, selecionando animais das melhores famílias, a melhor genética, e quatro anos depois a gente vê que chegou a hora de nós compartilharmos com diversas propriedades, para que eles possam também, aproveitando essa genética, fazer o trabalho de melhoramento em suas propriedades, naturalmente poderem melhorar a sua produtividade. Então é um momento de alegria, é um momento de confraternização. Produtor de leite, quando se encontra, é festa.